E bom pessoal, neste vídeo aqui vamos estar vendo tudo que vai estar vindo nesta atualização Novo mapa, nova roleta, novas skins e tudo que vai estar chegando, beleza? Se você quer ver o que vai estar chegando aqui, como vai funcionar e tudo mais Fica até o final deste vídeo que você vai ver tudo, beleza? Então vamos lá então né meus parceiros, meus amiguinhos Já saiu aí o vídeo, já foi revelado, já foi soltado, já foi publicado Já foi enviado o vídeo com tudo que vai vir na atualização 0.34 Galera, será que sai uma beta hoje dessa atualização? Comenta nos comentários, tomara que sai uma beta dessa atualização né Então vamos estar lá reagindo o que vai vir nesta atualização Bora lá então, dar o premos, amigos Vamos lá então Aqui ele diz que é a primeira transmissão do ano que eles estão fazendo né Primeira transmissão e vai mostrar tudo que vai ter na atualização e tudo mais Beleza? Agora a primeira mudança que você notará nesta atualização é que 3 as recompensas estarão recebendo uma reformulidade totalmente nova E não falando apenas das novas animações Na atualização anterior, removemos o limite de anúncio de todos os jogadores Antes era muito, muito anúncio para assistir, acho que era 10 anúncios para assistir para ganhar uma gema Ô louco, e agora vai vir a roleta mano? Agora vai vir a roleta? A ideia que aquele cara não discorda foi funcional Olha lá Vai ter tokens e gemas cara Nossa senhora Olha galera Caraca véi Ah não, vou ficar Nossa senhora 75 tokens cara 75 tokens Não tem skin especial que eu estou vendo aqui né galera Não tem skin especial né Mas tem aqui ó Tokens Skin lendária 10 gemas Cara do céu Top demais galera Top demais véi Top demais véi Bora ver que vai vir mais Ó Para a atualização nós estamos trazendo 4 novas skins Caraca Olha Slycoon Detetive Goblin Mecker E Valkyria 4 skins velho Caraca Top demais Olha lá Então quando a atualização chegar Essas skins já vão estar disponíveis galera Mas não foi só isso de graça ou paga Será que vai ser grátis? Olha lá Que seria de uma solução ser um novo mapa Bora ver o novo mapa Agora que mais quer Eita Meu parceiro Mapa Top Para dedão hein galera Ó Pint splash Pint splash Top 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 Ó lá Cuidado hein Caraca Top demais galera Nossa senhora Ó o robôzinho ali Caraca Olha a skin do robôzinho galera Vou querer a skin do robôzinho hein galera Nenhum robôzinho É um Um ETzinho Que guia Um robô Uma coisa assim véi Me dá hora Olha a skin Da mulherzinha Nossa senhora Top demais Galera Falando bem Será que essas coisas Este tipo skin Essas coisas É Vai vir no novo passo Tá chegando Eu acho que faz sentido Comenta nos comentários Quem concorda Qual que eu concordo Que a gente vou até esse vídeo aqui Até essa metade desse vídeo Será Que essas skins É E essas coisas Vai vir junto com o novo passe E não vai ter beta mano Tomara que tenha beta hein Vamos lá Olha Vai voltar os torneios Galera Vai voltar os torneios Na próxima atualização Que tá chegando 0.34 Olha lá Nossa Tava sem os torneios Cara Bora ver Ganha gemas extras Extras diárias É claro Nossa Top 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 Vai voltar os torneios Até que enfim Vai voltar os torneios Até que enfim Galera Nessa atualização Meu Deus do céu O que eu mais gostei O que eu mais gostei O que eu mais gostei Dessa atualização Foi a skin Um novo mapa E a rolita Top demais Ó Esse é similar Não sei o que Não sei o que Evento Evento de natal Olha Elimação dentro dele Não sei o que Mapa 1v1 Olha Bora ver Hã Ô louco Agora vai ter um site Pra gente ver Galera Os torneios Ah Vai dar pra gente ver Os torneios Ranquear Não sei o que Caraca Top demais Galera Olha lá Ele esqueceu de alguma coisa Vamos ver o que foi O que que foi Agora é possível Banir os emotes Especiais Caraca Meu Deus do céu Ah tá Agora faz sentido Vai poder Banir os emotes Especiais Os criadores Que fazerem Os torneios Né galera Ou as salas Ah Podia colocar Nas nossas salas Também Já acabou Podia colocar Como banir os emotes Nas nossas próprias salas Quando a gente criar Também Bom Então aqui acaba o vídeo Falou obrigado Então foi muito da hora A atualização Que eu mais gostei Aqui Como esse comentário Que você mais gostou Eu gostei mais Aqui Gostei mais Eu gostei mais Da roleta Como esse comentário Que você mais gostou Do vídeo Eu gostei mais Da roleta Gostei das skins Também Muito da hora As skins E gostei do novo mapa Era o que eu mais queria O novo mapa A roleta E as skins Era o que eu mais queria Aqui no jogo E o que eu queria também Galera Era como personalizar a sala Só que não vai vir Infelizmente Muita gente criticou Aqui ele Porque eles não colocou Com personalizar a sala A cara dele travada Deus do livre Deus do livre A cara do cara Mas é isso aí Então galera Comenta aí se você gostou Dessa atualização Beleza Eu ia fazer um vídeo Mais explicativo Só que é muita coisa Mano É muita coisa Para fazer Aí tem hora Que ele traduz Para português Eu não entendo muito Mas até saindo Um vídeo aqui Tudo mais explicadinho Beleza Essa aqui é só uma reação Sobre atualização Então até o próximo vídeo Até a próxima live E agora vamos esperar A atualização chegar Beleza Então até a próxima Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder mais nada Beleza Até a próxima Até a próxima